Música Fala aí gente, programa do Natan chegando aqui na Compensa em Manaus na terceira feira do Instituto de Educação El Shaday Que feira é essa? Vamos falar Essa feira é a feira científica, cultural e tecnológica realizada do maternal ao ensino médio e o resultado desse trabalho é a parceria dos pais, alunos, educadores e administrativo Essa é a terceira edição e é um sucesso já? Já, todos os anos os alunos se preparam, meses, ensaiam, estudam fazem primeiro uma pesquisa do conteúdo e depois estudam para apresentar ao público como você mesmo confirmou indo nas salas Desde dois aninhos eles já tem a fala deles onde eles se apresentam ao público e a toda a comunidade Agora, deixa eu te falar uma coisa, Regina Geralmente as pessoas têm vergonha, têm medo de falar e o primeiro impacto aqui com todas as crianças foi exatamente esse elas gostam de falar, já começaram a me chamar de tio ali, foi bem engraçado Isso, porque eles já estão habituados a participarem de projetos a fazerem seminários, então em todos os segmentos de acordo com a proposta pedagógica da escola é desenvolvido esse trabalho com o objetivo de trabalhar a questão da socialização o contato com o público e eles já estão bem hábitos a fazer isso sem nenhuma dificuldade Agora, fala um pouco da instituição Ela tem ensino médio, infantil Fala um pouco da instituição, há quanto tempo já em Manaus? A instituição já funciona há 20 anos Nós trabalhamos do maternal, que é dois aninhos até o ensino médio onde formamos os nossos alunos e preparamos eles para a universidade Nós somos na Compensa, são quantas unidades? Quatro unidades Quatro unidades em Manaus? Distribuída em segmentos Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio Nessa feira hoje aqui estão todos reunidos? Ou só uma parte? Só uma parte Só uma parte? E está lotado assim? Só uma parte Você vai ter que ir em todas as unidades Com prazer Dá, porque está acontecendo em todas as unidades E eu gostaria também de comunicar também que hoje nós estamos lançando o projeto Palavras que Curam Isso Projeto? Isso Projeto é isso? É um projeto onde nós iremos trabalhar família e escola em parceria Obrigado Onde a cada dia da semana A cada dia do mês O pai vai falar uma frase para o filho Uma frase positiva, motivadora Antes de deixá-lo na escola E a escola, na hora do devocional Antes de começar as aulas Cada segmento também vai ter uma frase positiva Que trabalha a autoestima dos nossos jovens Com o objetivo de atender Tanto a criança, o adolescente, como o jovem Parabéns Obrigada Muito obrigado aqui pela recepção Adorei conhecer a instituição, muito bonita E eu quero conhecer todas as unidades Dessa vez não dá para conhecer tudo Mas eu vou votar várias vezes, tá bom? E nós teremos prazer em recebê-lo A escola é aberta Aos públicos A quem quiser nos visitar Conhecer a nossa instituição Começa as matrículas, já tem? Já tem uma matrícula para a próxima temporada? Já temos valores Os pais podem ligar para a instituição O telefone está aqui no vídeo O telefone podem ligar, não é? Podem ligar e vir nos fazer uma visita Nós gostamos que os pais nos visitem Conhecer a estrutura Isso, no horário de fluxo No horário de aula Para que ele veja como funciona a escola na prática Como o filho dele vai ser recebido na escola? Como ele vai ser recebido Principalmente a proposta pedagógica Que é um diferencial Parabéns, muito obrigado pela recepção E vamos continuar aí Porque eu quero conhecer essa criançada toda aqui Nas salas Nessa feira maravilhosa Que é a terceira que está rolando aqui hoje Muito obrigado, tá bom? De nada Eu gostaria também de agradecer Aos educadores Aos alunos Aos pais Principalmente Que não mediram esforços Para que a feira fosse realizada Esse é o resultado de um trabalho Escola Educadores E comunidade Pais e alunos Muito obrigado De nada Tudo bem com a senhora? Pra você, professora Tatiana Professor, eu estava achando que já era uma pessoa de verdade Pode ficar à vontade Nós convidamos o SAMU Para vir prestigiar a nossa feira E nos ajudar Vamos explicar para quem tem em casa Que feira é essa aqui da escola? Vamos embora A nossa feira é direcionada a um público, né? Toda a sociedade aqui da Vila Marinho, Compensa e Adjacências Então é a nossa terceira feira científica, cultural e tecnológica E aqui nessa sala vocês trouxeram o SAMU? Nós somos alunos do primeiro ano, crianças de seis anos de idade Seis anos? Seis anos E eles têm muito para apresentar para vocês Vocês podem vir aqui Cadê? Eles são aqui? Ah, que legal Então aqui Oi, Agnes, eu vou aí contigo Vou lá Vou lá com a Agnes Peraí, Agnes Vou aí com você Peraí que o tio vai com você Vou aí, pronto Gente, já está tudo arrumado Mostra aí, Tiago Pode um pouquinho mais para lá Que o tio vai entrar aí com vocês Oi, qual é seu nome? Eu sou a enfermeira Agnes Ah, tu já é enfermeira já? Eu sei que você é uma criança Mas como é que vai ser a tua apresentação? Fala para o tio Natan, vai Olá, eu sou a enfermeira Olhando aqui para a câmera Olá, eu sou a enfermeira Agnes O enfermeiro é um profissional de nível superior Com competência técnica, científica, humana Responsável pela equipe de enfermagem Pela promoção, prevenção e recuperação da saúde das pessoas O enfermeiro é um profissional preparado para atuar em todas as áreas da saúde Que bom E você decorou tudo isso aqui para falar? Quer dizer que quem chegar aqui você vai explicar tudo? Sim Quem mais vai falar? Todo mundo aqui vai falar um pouquinho? Sim E você? Só as crianças daqui Só as crianças daqui? E vocês estão tirando boas notas? Sim Mas o que é boa nota? É 10, é 8? É 100 Bom, seguinte, o que você aprendeu já aqui nesse dia? Eu aprendi minha fala inteira também, de Corela Qual é a tua fala inteira? Olá, eu sou a fisioterapeuta Maria Lúcia Fisioterapeuta? Uhum Opa, então fala aqui para a câmera Fisioterapia é o conjunto de técnicas usadas no tratamento e na prevenção de doenças e lesões O fisioterapeuta previne e trata disfunções do organismo humano Causadas por acidentes, má formação genética ou vício de postura Vamos aplaudir essa criança, gente Ó, que legal Mostra aí Olha, tá cheio de pateia gigantesca aqui Minhas, os decorados Tu também tem texto? Falou? Vai falar também? O que que tu sabe falar? Fala pro tio aí Olá, sou oftalmologista Leonardo É oftalmologista? Ah, então coloca esse óculos aqui, vai Coloca só Coloca aí Agora sim, mano Agora... Pera aí, deixa eu ajeitar aqui o óculos dele Aí Pronto Então fala O que o oftalmologista faz? Olá, sou oftalmologista Leonardo Sou profissional de saúde Que estuda e trata as doenças relacionadas ao olho A refração e aos olhos são anexas O médico oftalmologista realiza cirurgias Para escrever tratamentos e correções Para os distúrbios de visão A oftalmologia tem várias subespecialidades Entre elas Oftalpediatria, aplótico ocular, doenças auditárias Ou exerção e vírgula de mais Eita, tudo isso Decorou tudo E não para E não para Obrigado, tá? Hoje tá bizo nova? Não, tá bom É pra... Depois a gente combina, tá bom? Depois a gente fala o resto, tá bom? Gente Pois é, vai vir trocar teu óculos Gente, é impressionante Eu nunca vi tantas crianças inteligentes na minha vida Vamos voltar lá com a professora Vou lá É pra lá Eu vou lá Vou lá, vou lá Cadê o Júlio? Professora Ah, e são outros crianças? Nós estamos 5 mil É, biomédicos Só pra gente explicar É, professora Eles são tão malvinhos Mas são tão inteligentes 6 anos São 6 anos 6 anos de idade E assim Não estaria tendo esse sucesso Sem a ajuda dos pais Os pais foram a peça fundamental Para que eles decorassem um texto Para que tivesse esse feedback E assim Então pra você ver Como família e escola Se trabalharmos juntos Tudo dá certo E é sucesso Você pode ir aí com eles Eles estão ansiosos Aqui, estão ansiosos Oi, estão preparados pra falar? Estão preparados pra falar? Sim! Ah, estão mesmo? E as notas são boas? Ou já passaram de ano? Já passaram de ano? Quem é que vai falar primeiro? Quem é que vai dar o recado? É você? Quem é que vai abrir? É tu? Então fala Que área é essa pro tio? Fala Quer falar pro microfone? Tá, pronto Fala aqui Olá, eu sou bioquímica E tô de Deus A bioquímica é parte da biologia Se preocupa com os processos químicos Que ocorrem nos seres vivos Ele pode trabalhar na área mental E na área da saúde Na área da saúde Ele é responsável Perce os resultados De exames de laboratório E em sua agosto Materiais Que ele usa pra trabalhar Obrigado A dentologia É a ciência voltada Para estudo e tratamento Dos dentes Da boca Dos ossos Da face O dentista cuida Da saúde E da estética Da boca Restaura Restaura E limpa Os dentes Restaura A higiene Aspectos Seja eles Proibitivos O curativos O curativos Pessoas como crianças Adolescentes Se estiver com doença Deve dirigir A sua pediatra No primeiro ano Da vida A criança Deve ir ao pediatra Messalmente Entre 12 e 23 meses Deve ir a cada 3 meses Dos 24 aos 47 meses Deve ir a cada 6 meses A partir dos 48 meses Não são mais necessárias Conselhos com o pediatra Olá Sou a psicóloga Rebeca Ela estuda Dos fenômenos psíquicos E do comportamento Do ser humano A psicóloga Diagnostica Previndo e trata Doenças mentais Distúridos emocionais Olá Eu sou A nutricionista Ana Beatriz A nutrição É a ciência Que investiga E controla A relação De homem Alimento Para preservar A saúde humana O nutricionista Planeja Administra Coordena Programas De alimentação E nutrição Olá Eu sou o farmacêutico Isaac O farmacêutico É O farmacêutico Atua Como responsável Técnico Em drogarias Farmácias Laboratórios Hospitais E no controle De qualidade De produtos químicos Água E alimentos Industrializados Sua principal Atividade É assistência Farmacêutica O farmacêutico É um profissional De saúde Que tem O seu código De ética A missão De promover A saúde Prevenir E tratar Os mares Da humanidade Obrigada Pode só falar pra mim Essa família é uma família Abençoada Porque a escola lotada É uma feira maravilhosa Tudo bem Muito bem cuidado Não é? Uma verdade Louvamos a Deus Pela essa família Maravilhosa Por essa educação Que eles têm colocado Preparando crianças Para o grande futuro Essa família Tem sido uma família Abençoada Tem abençoado Muitas crianças Muitos fornecedores Muitos pais Muitos alunos E hoje a gente se alegra De ver essa terceira Feira Cultural Fazendo o maior sucesso E Deus sendo louvado Através desse lugar E o mais importante Preparando crianças Para um grande futuro Para uma grande nação Que tem surgido Que é o nosso querido Brasil Gente, aqui nessa feira Eu estou entrevistando Toda a criançada Qual é teu nome? Natália Você? Ana Vocês estão preparadas? Sim Vocês vão cantar Desfilar, dançar? A gente vai apresentar Ah, vocês vão apresentar O que vocês vão apresentar? Fala pra mim A gente vai apresentar A feira científica E tecnológica Do Instituto de Educação Shadai Ah, tá Vocês vão apresentar tudo isso É uma feira então Que está acontecendo? É O cara, eu ouvi falar O Natal O pessoal lá canta Dança Então não é isso não, né? Não Ah, então é uma feira Estou brincando Eu sei que é uma feira E você, vai falar o que? Já está preparada? Ela, na verdade Não estuda aqui Ela não estuda aqui? Ó, Josué Ela tem que estudar aqui Ela não está estudando aqui não Você não estuda aqui? Não Mas já está gostando do barulho? Da coisa? Já, né? É diferente, né? Então ela não estuda aqui A tua irmã, a tua parente? Não Na verdade Ela é minha amiga Ela é tua amiga? E você convidou ela pra te dar uma força moral? Ah, entendi E qual é a tua sala? Qual é a tua turma? É Terceiro ano cedo Terceiro ano cedo? Uhum E lá você já preparou a introdução toda? Já O que você vai falar? Fala pra mim um pouquinho Pra te ouvir Bora ver Olhando aqui pra câmera do Timatel Ó Com relação à indústria alimentícia Muitos sucos são comestíveis E utilizados na alimentação humana Como é o caso dos cogumelos Champion e shiitake Além disso Os que são utilizados na fabricação Da indústria farmacêutica Como a penicilin Amplamente utilizada na área médica Gente, tá bom Tu vai dar uma aula, gente De cogumelo, de tudo Aqui no programa Que bom Decorou mesmo, né? Na verdade você não decorou Eu percebi que você entendeu o assunto Parabéns E as professoras ajudaram você a decorar? Sim Sério? Ela fez tipo uma apresentação Ela pegou os alunos do primeiro horário E do segundo Eu vou deixar o microfone com você Estou vendo que você segura aqui o microfone de Timatel Aí você vai mandar um abraço Pra todo mundo que tá assistindo a gente E convido o pessoal pra conhecer o Instituto de Educação e o Shaddai Fala, bora ver Bom, pessoal Essa é a terceira feira científica e tecnológica do Instituto de Educação e Shaddai Aqui é um colégio que ensina toda criança A ter um futuro melhor Muito bom Show de bola E você já tá estudando aqui há quantos anos? Não, também não sei Você viu que eu gostei de você, né? Você viu que eu já gostei de você Já vai virar apresentadora do programa Topa? Aí, ó Muito bom Sucesso pra você, hein? Boa apresentação lá, tá? Tá E você? Tá só rindo aí? Dá um giro, Gabriel Dá um giro Gente, a sala da Yane se transformou num grande hospital Tudo bem, Yane? Tudo Vocês alugaram esse material todo? Não, foi a escola que disponibilizou pra gente Disponibilizou pra vocês? Isso Então, como é que tá sendo entender um pouco mais sobre a área da medicina? Foi uma experiência bem legal Porque nós conhecemos muitos termos técnicos Nomes que a gente pensava, por exemplo Dor de cabeça Nós descobrimos que se chama, na verdade, cefaleia Cefaleia? Isso Nós tivemos muito conhecimento E foi uma experiência muito legal O que mais que você descobriu, assim, diferente? Uau, isso é isso e tal? Descobrimos que existem três tipos de AVC Descobrimos muitas coisas Outras doenças que nós não imaginávamos os nomes dela Certo E qual é a faixa de idade aqui da tua sala? 14 a 15 anos 14 a 15 anos Então, estudar e entender um pouco como isso Acaba entendendo pra ajudar em casa também, né? Obviamente Se acontece alguma coisa em casa Oh, eu estudei sobre isso Sim, em relação aos primeiros socorros A gente aprende Então, caso não só em casa Mas também na rua Ou então em qualquer lugar que a gente esteja Tem uma simulação agora entrando aí? É isso? Pega lá, Tiago Bora ver Aqui é tudo ao vivo Traz a simulação Traz a simulação já Ai, meu Deus do céu Olha, não vai bater a cabeça do rapaz Pelo amor de Deus Gente, vocês acabaram de assistir então Parte de um episódio de uma série que eu adoro Qual é o nome dela? Que eu não sei falar esse inglês aí Grace Anatomy Quem é a mina? Grace Anatomy Entendeu? Então, tudo aqui foi tudo simulação Um aplauso pra vocês Muito bem São ótimos atores Ótimos atores E eu adorei Aqui a família A família fica aí puxando o saco e tal, né? E vocês estão de parabéns Se não sair nenhum método aqui Vai sair vários atores Esse foi o nosso objetivo principal De nós termos escolhido Representar uma série médica Porque alguns dos nossos alunos Eles querem Têm o desejo de fazer medicina Então nós trabalhamos em cima disso Aí vocês pegaram o episódio Estudaram mesmo? Na verdade a gente que criou o roteiro Ah, vocês criaram o roteiro? Ah, detalhe Tá vendo, gente? 15 anos de idade essa turma aqui E aqui parece o sangue de verdade no menino Vocês pegaram o que? Passaram o que nele? Corante O que? Corante Ah, e o rapaz aqui do AVC Vocês deixaram ele pálido mesmo? De verdade E aqui é a sala de vocês Isso, é a nossa sala A gente transformou realmente num hospital Exatamente Com os materiais que a escola disponibilizou Materiais que nós mesmos Se juntamos pra comprar Nós fizemos isso Eu adorei Parabéns pra vocês Mais umas vezes aplausos, tá bom? Muito bom, hein? Show de bola Vamos continuar desse rolê Nessa feira maravilhosa aqui Do Instituto de Educação Yelchaday Se você vai falar pra mim A expectativa das crianças Essa feira é a terceira edição E todo ano é um sucesso, né? Sim, com certeza A expectativa está muito grande As crianças vêm treinando há um mês atrás Estão se dedicando ao máximo Principalmente também os pais Que estão muito participativos Nessa feira científica Como você falou É a terceira feira científica cultural Do Instituto de Educação Yelchaday E a gente vem trazendo algo novo, né? Explorando realmente Vários tipos de contexto Tanto o contexto histórico Quanto o contexto das profissões E a feira está bem diversificada A gente pode mostrar e entender um pouco Que realmente eles se prepararam Para apresentar para a comunidade aqui, né? Com certeza Com certeza E a comunidade já está convidada A participar dessa feira E graças a Deus Pela parte da manhã Lotou E agora pela parte da tarde Também a gente espera Um número de pessoas bem significativo Para quem não conhece Os pais que não conhecem Essa estrutura Do Instituto Faça um convite E endereço Para poderem Acompanhar as aulas, né? Porque é assim Não, com certeza Convido a toda a comunidade A poder visitar A nossa instituição Nós estamos de portas abertas Venha conhecer Uma infraestrutura impecável Professores super qualificados Tenho certeza Que vocês vão gostar O cara, parece o japonês da federal O pessoal É, pô Qual é o teu nome? Guilherme Tudo bom, Guilherme? Tudo bem Aqui é uma cena de crime Como é que é? Tem que ser fechada, isolada? Tem que ser isolada Para que não haja vestígios De outras pessoas Como se você entrasse aqui E acabasse deixando assim Uma digital Um pedaço de roupa Entendi Você pode se machucar Deixar seu sangue aqui Parece uma cena de suicide e filme, cara Vocês produziram bem Olha, de verdade, hein? Sim, levou bastante tempo Para produzir Aqui é uma sala de aula? Sim, sim Se transformaram todas Olha só, gente Que doido Olha, tem janela Tem tudo Mostra aí, Gabriel Para mim, por favor Que legal Aqui é um quarto, por exemplo Sim Agora, uma pergunta Que não quer calar Qual é? Você vai me perguntar? O que aconteceu aqui? Pois é Você já sabe? Eu já Agora quero ver se você sabe Bom, deixa eu ver O que aconteceu aqui Ela se matou Ela estava ali Não gostou muito da maquiagem Eu não quero mais Que ideia O que que rolou? E você aqui Ela está com a arma na mão, porra? O que que rolou? Me explica Vamos chegar lá Vamos chegar lá Primeiramente Explica a cena Aquela mancha de sangue na parede O que que você pensa que é? Eu vi Eu acho que ela pode ser um spray Alguma coisa do tipo Não, não É sangue 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 na janela Sangue O que aconteceu aqui Foi um assassinato Não foi um suicídio Não foi um suicídio? Não? Por quê? Por que não foi um suicídio? Por quê? Houve uma movimentação do corpo De lá pra cá É, é Como é que a pessoa ia se movimentar Sem deixar rastro? Exatamente Como houve aquela mancha ali Se o assassinato ocorreu pra cá? Bem pensado Tá vendo como tu assiste? Como ela vai ter escrito a carta Sem... É, é É uma série de fatores que eles analisam Por isso que eles colocam as provas ali Número 1 Número 2 3, 4 5 Pra ver se... Pra estudar depois Pra juntar Como se tu tivesse uma teia E aí, tu já tá curtindo fazer isso? Será que tu já vai ser investigador? Eu queria Eu sonho Da Polícia Federal ou da Polícia Rio? Federal Ah, muito bom Então pronto Então quem não... Quem não veio visitar a escola Vai ver na próxima, né? É No quarto ano, né? É, pô Sucesso, hein? Sucesso, obrigado Bom, parabéns Adorei a explicação E eu não tinha ideia que era assim esse negócio Bora Só nos filmes, né? Mas aqui em Manaus tem uma escola competente Que tá fazendo uma feira muito bacana E eu adorei conhecer Muito obrigado, querido De nada Continuando em outra turma Professor, qual é o seu nome? Aranei Eu tô vendo um monte de televisão aqui Celular É a revolução aqui? É uma evolução, né? Uma evolução na história Onde nós tentamos mostrar Para os alunos, né? A importância que nos trouxe Até onde nós chegamos com a tecnologia Que legal E o que a gente pode mostrar aqui? Que tem rádio Quem é que vai me explicar? Dos alunos? Os auditores antigos, né? Eu ia, por exemplo Quem não teve um celularzinho desse Hoje já não tem Gente, olha só, gente Quem não teve um celular como esse aqui Olha que legal, gente Passou flashback na minha cabeça agora Muito da hora Para até chegar no iPhone, né? Fala sério Olha, para devolver depois, tá? É, para devolver depois E ali, né? Então você vê que Os meninos também falaram um pouquinho É, da lâmpada, da eletricidade Lá vai gerar a partir do ar, né? Do vento A gerar luz para dentro da casa Energia para dentro É, para fora Nos portos No carro até E algumas lâmpadas, né? Mais modernas E do outro lado aqui O que é uma... Aqui é o surgimento O surgimento Aqui é o surgimento de tudo Mano, fica aí que eu quero mostrar tua roupa Fica aí Muito bom Ah, sim Então, assim, nós trouxemos a importância do fogo Por exemplo, passamos o dia a dia E nós não sabemos, na verdade, a importância do fogo Então, é o cotidiano Nós precisamos Hoje já temos, né? Já temos o fogo Mas é bom saber o que é Então, isso E a importância A gente não tem um fogo real Porque a gente não pode tacar fogo aqui dentro da sala Então tinha que ser esse aí, fictício